É difícil para o outro A gente está aqui com um desafio Igual aquele desafio do Youtube De quem dá risada Quem der risada primeiro Ri, ri mesmo Um sorrisinho até pode dar E quem der risada perde, viu Vamos começar Porra, peru Sai agora da festa Sai agora da festa Voz imposta assim É, foi Isso foi ele, né Perdeu Perdeu O Daniel já está rindo Não, não estou gargalhando Olha para ele mudar a risada da própria pergunta Vamos lá Oi Eu vou ganhar O que é isso aí Quem nessa lambada Bora meu time Boa Quem nessa lambada Com a irmã de Bubi Foi perder o grande logo Vai ser bem assim Bem careta Vai ser bem careta Ô careta Ô careta Careta Forte mesmo Isso aí Aqui dentro está tudo Está mudado Aqui dentro tudo legal Eu vou fazer uma pergunta Pode fazer Tô pronto Fazer com outra voz A voz de arroto De arroto É Essa Essa vai ser pesada para mim É, vai ficar Complicadíssimo Porra Lilian, está aí uma voz que eu nunca tinha ouvido Ô legal Nunca tinha ouvido essa voz A minha é novo, novo Filhote Vou falar com você Meio gago 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 nervoso 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 Isso é engração isso aí Nervoso, esse gago Corradão isso aí Eu não quero nem saber Dá sozinho isso daí Não é nada Isso daí Um gado de gago Legal Eu já troquei o cu Quando eu era pequeno Declaração da porra Porra Eu tô falando pra fuder Eu vou ter votado o que mais agora Eu vou começar leve Com você Leve, leve É uma piadinha É um trocadilho E vamos começar O que o Bozo Bozo Alô, criança Já se fuder De novo Perdeu Ele fez Você é muito fraco Ele fez Sem graça aí Pode começar Vou começar Não vou nem começar fazendo piada Vou começar falando Um negócio triste Pra você Da porra Olha, passando a risada Mataram cabeça de novo Quantos tiros? Quinta vez que mataram cabeça já O que foi? Cravado de bala Deixa pra caralho Conta mais Agora eu vou falar a piada O que foi que o Pinto falou pro Pinto? Pinto Ele passa o Pinto Bom, boa Agora Posso lhe perguntar só Uma piada? Pode Perguntar uma piada? É É uma piada É interessante Que fala novo Você é novo É Mas o que eu vou fazer Na voz de Zacarias Ah, é legal Misturado com o Silvio Santos Eu gosto disso Vai ser um Zacarias Santos Ah Entendeu? Aham Vamos lá A pior imitação de Zacarias que existe Didi O que? Como hipopótamo Saiu da água Interessante O do hipopótamo, né? Como aí Saiu da água Didi É Molhado? Viu Didi Interessante Interessante isso aí Foi ruim Foi ruim Tô com azia É Vou perguntar um negócio É você que é agora Mas eu vou perguntar Em outra Em outra coisa Perguntar Como se fosse um cachorro Sério? Sério É um cachorro que grita Vai ser do leco É Deixa eu começar aqui Que eu tô perdendo demais Que o Bozo Vem fazer Tá difícil Perguntar O que o Bozo Vai fazer Na papelaria Que responda Não sei Um bocado de papel de palhaço Um monte Louvoso Boa Essa aí Vai fazer papel de palhaço Será que o Willis Foi? Foi forte Lágrima até A lágrima até chegou Legal Tá legal Eu não tenho muito trocadilho Pra fazer não Você conhece Pit? Pit? Não Não? Filho de Magda? Perdeu Eu estou Lágrima Obrigado.